Olá pessoal tudo bem com vocês? No vídeo de hoje iremos implementar a classe principal que irá gerar a nossa tabela no banco de dados do Postgre. Beleza pessoal? Se já interessou por essa construção que será rápida e objetiva, te convido a deixar o teu like. Se inscreva no canal se ainda não for e não se esqueça de ativar as notificações. Agora sim, bora para o vídeo. Bom, então de acordo com essa imagem do nosso vídeo anterior, se você não assistiu é muito importante que você entenda toda essa estrutura para que você possa dar a sequência agora nessa aula de hoje. Pessoal, a ideia agora aqui então é através desse diagrama de classes. Na verdade nós teremos uma classe, porém toda aquela estrutura ela vai ser apenas para essa classe. Então eu tenho aqui alguns atributos que serão criados aqui agora com alguns tipos de métodos que serão utilizados então no nosso CRUD. Então a nossa classe ela vai ser então o aluno.java. Beleza? Então isso vai fazer o que pessoal? Eu vou fazer a conexão com o banco, ou seja, eu vou criar um objeto nessa classe para que ele seja então através da JPA, faça a criação da tabela para que possam estar trabalhando então nesse CRUD. Ok? Então vamos para o STS. Já realizei aqui o pool, já verifiquei que está tudo tranquilo o nosso projeto aqui. É importante que você sempre o faça, né? Mas eu vou fazer aqui pela última vez para que você já se habitue também a sempre estar fazendo, olha. Team, entra aqui no pool e ok. Deu essa mensagem, está tudo alinhado. Beleza. Então olha só, dentro aqui agora do nosso pacote, eu vejo que eu tenho aqui todos os pacotes já foram criados e esse ENT, ou seja, Entidade. Vamos criar aqui então uma nova classe, a new class. A minha classe aqui vai ser a classe aluno, ou seja, ela que vai ser então a referência da minha tabela lá no meu banco de dados. É através desse item que eu consigo estar fazendo então toda aquela implementação. Vamos dar aqui um finish e nessa tabela, ou seja, que consta, né? Aquele diagrama nosso, aqueles atributos, vamos estar colocando aqui então, criando, né? Aqueles detalhes. E como que você vai estar criando? Vamos colocar aqui um private, vamos colocar aqui o long, o tipo ID e vamos colocar todos aqui agora, né? O private, nome, depois a gente vai montar aqui outros detalhes e vamos colocar também aqui o private email. Lembrando que a ordem também, se tiver na ordem é melhor, né, pessoal? Mas você tem que estar, não se preocupe com isso, né? E você já consegue estar, depois do próprio sistema, já faz essa gerência. Tipo do nome aqui, né? Vamos colocar aqui o string, o email também vai ser uma aqui, uma string e agora aqui por fim, faltam mais dois, né? Private, com mais uma string aqui, vai ser o sobrenome e por fim aqui a id. Então, ou seja, vou preencher o id, o nome, só até fazer essa mudança aqui, olha, vou dar um ctrl x e um ctrl v. Vamos colocar aqui por cima, olha, só pra ficar um pouco melhor aqui, ó. Vou deixar o email por último, beleza? Então, a princípio, isso aqui vai ser esses campos. Como essa classe, ela vai ser utilizada por outros itens, um pouco mais à frente, em implementações futuras também, vamos definir aqui então, os nossos gets e setters, que é pra poder estar trabalhando então com esses valores, certo? Você não consegue ter acesso a esses, eles estão todos privados. Então, se eu vier aqui em source, get and setters, vamos marcar todos os itens aqui, ó, select all e generate. Beleza. Veja que essa é a marcação agora aqui de erro. E um detalhe que tem que ser feito aqui também, além de você ter aqui os get and setters, é ter o construtor. Não adianta você ter os itens e o detalhe deles se você não tem algo que vai fazer com que efetivamente aconteça as coisas. Então, tem que ter aqui o construtor. Vamos dar um source aqui, um constructor, usando o campus, vamos apenas colocar aqui, na verdade, vamos colocar aqui todos, com exceção aqui do ID, porque como estamos trabalhando aqui com post, ele é um pouco diferente aqui do tratamento das informações, ok? Então, após aqui o e-mail, vamos dar aqui um generate. Criou o nosso construtor aqui. E de certa forma, vamos criar um outro construtor também aqui, que é relacionado ao próprio aluno. Isso porque está pensando também, pessoal, já em outras circunstâncias um pouco mais à frente. Isso aqui também, se você não for utilizar, não dá problema também no sistema, ok? Porque a ideia, pessoal, é que a gente vai fazendo outras inserções aqui, de outros tipos de ações dentro desse sistema. Então, ou seja, definiu os atributos. Definiu aqui os construtores, os get and setters. Beleza, não tem nenhum erro aqui nessa sua classe. Vamos salvar aqui. E para que efetivamente eu faça também aqui essa ação da criação da minha tabela, ou seja, os dados já estão aqui. Então, para que eu informe aqui ao Spring to Suite, que eu quero criar isso aqui, uma tabela, utilizando as ferramentas aqui do JPL, ou persistência de dados também, eu tenho que colocar aqui uma anotação. Essa anotação é a Entity, certo? E esse Entity, veja que ele apareceu agora um vermelhinho. Você pressionando aqui o Ctrl, barra de espaço, vai aparecer então esses itens, ou seja, os pacotes que você vai estar fazendo o import, para que funcione aqui adequadamente. Então, nesse caso nosso aqui, vamos pegar aqui do Javax Persistence. Tem aqui sobre ele, veja que ele importou aqui a biblioteca, e também já ativou aqui ao lado. Vamos dar um Enter aqui. E para que essa classe aluno, como eu vou ter uma tabela aluno, o que eu vou fazer? Vamos colocar aqui, olha, um arroba table, dizendo então que faz parte desse comando aqui do Persistence, que vai criar então aqui uma tabela. Como eu quero colocar um nome diferente, eu vou colocar então esse detalhe aqui a mais, name igual, vamos chamar aqui de alunos. Se eu não fosse me preocupar com isso, se eu fosse chamar apenas aluno a minha tabela, eu não precisaria colocar esse detalhe. Mas eu quero chamar ele de alunos, ok? Então nesse caso aqui, mesma coisa do table, vamos clicar aqui na frente dele, Ctrl, barra de espaço, table, Java Persistence. Dois cliques, perfeito. E como toda tabela, é claro que eu tenho que definir também aqui os nossos campos. Então nesse caso aqui do private long id, o que vai ser? Vamos colocar aqui um arroba, ele vai ser o nosso id, que seria a chave primária. No caso aqui, pessoal, deixa eu dar um Ctrl, barra de espaço novamente, dar um Enter, automático, já coloca lá em cima o Javax Persistence.id. Então nesse caso aqui, o que vai acontecer? Como que vai ser a geração dos códigos dos nossos alunos? Então eu quero que seja algo que seja automático. Então essa próxima anotação aqui relacionada à geração aqui dos itens, da identação dos nossos dados, dos nossos códigos, ela vai ter aqui uma estratégia um pouco diferente do MySQL, que ele trabalha, o Postgres trabalha de uma forma diferente. Então nesse caso aqui, o Generation, o tipo dele vai ser uma sequência. Esses outros itens você pode estar utilizando com o MySQL. No caso do Postgres, é através de sequência. MySequence, e o gerador dele, vamos colocar o nome para ele aqui, vai ser igual, tipo sequência, sec aluno. Certo? Isso aqui só para poder estar gerando os códigos depois na sequência para a gente, lá na criação do banco, da tabela no banco, tá? É, beleza. Então o longo é dito, a beleza está ali. O nosso nome, ele vai ser uma coluna comum, né? Então, Column, deixar aqui um Column dessa forma aqui. Vamos definir o nome também, o Name vai ser igual. Seguir o mesmo padrão aqui, olha. Vamos deixar aqui no Label para ele não aceitar o falso. Tem que ter um nome, né? Se eu estou fazendo o cadastro, tem que ter um nome. Esse Column também, Ctrl, barra de espaço, Javax Persistence, ok. A partir daí, pessoal, esses campos aqui também é a mesma coisa. Vamos só colocar aqui esses itens aqui a mais. Column, Name, igual a Sobrenome. Ficando agora aqui a Idade e também o E-mail. Ou seja, o que se resume a isso? Tem que ter ao menos um nome, certo? Vai gerar o Id, vai ter que ter no mínimo um nome ali, o resto pode estar até faltando. Então veja que eu vou repetir aqui para seguir o mesmo padrão, certo? Então nesse caso, vamos salvar aqui novamente. E só fazer o último ajuste agora aqui na nossa camada, no nosso item relacionado aqui às propriedades, olha. Application Properties. Porque aqui nós colocamos alguns detalhes, né? Relacionado aqui ao DataSense, ao Bunker, né? Saremos fazendo aqui a entrada dele, né? O Driver ClassName. Só que agora aqui, pessoal, tem que ter um detalhe também, que é efetivamente o que ele vai fazer. Então se eu colocar aqui um Spring.jpa, o Hibernate, olha. Aqui o Hibernate. Ele vai fazer então toda a transação nossa lá, olha. DDL, isso aqui é um comando também da documentação, que faz com que ele... O que ele vai fazer com a sua tabela? Com esses comandos quando o servidor entrar aqui em atividade. Eu vou dar aqui, ó, um igual update. Se não tivesse o meu banco lá criado, é lógico que seria uma outra forma de trabalhar também. Eu poderia colocar aqui o Create para ele criar. Como nós já criamos o banco de dados, então vai ser um update. Vamos colocar algo a mais aqui também, relacionado a algum tipo de log que a gente pode precisar. Pensando também, isso aqui também não dá problema, mas só para não ficar também, não cair no esquecimento. .org.hibernate.sql Pensando lógico lá na frente, né? Temos de algum debug que a gente vai querer fazer. Pessoal, é uma dica, para que não aconteça isso, veja que a digitação está legal, está certa, mas deu algum erro. Quando você começa a digitar aqui, olha, você pode ter percebido que aparece essa janela com alguns comandos. Então quando você coloca aqui, vamos por JPA, ele já vai mostrando para mim aqui embaixo o que eu vou estar utilizando. Então como eu quero esse hibernate.ddl alto, olha, ele está aqui embaixo. Eu clico isso nele, dois cliques, né? Olha lá, já apareceu, nem apareceu com erro aqui agora. Vamos colocar aqui um update, certo? Então essa linha aqui eu vou estar apagando. Marco ela aqui e deleto. Então agora sim, vamos salvar aqui. Vamos voltar lá no aluno. Beleza, olhando aqui agora, veja bem. Vamos abrir aqui nosso banco de dados. Deixa eu abrir aqui o iniciar, pgdmin. Colocar aqui a nossa senha, a minha senha, né? Uma outra senha cadastrada. Para verificar que nosso banco está vazio, né? Vamos entrar nos servidores aqui. Nosso banco é qual mesmo? Cadê aquele? RudeSpring alunos. Então você vai perceber o seguinte, olha. Então vamos entrar aqui nos esquemas. Desses esquemas, né? Você pode perceber que as sequências não tem nenhuma, nem as tabelas. Estão vendo? Olha, o que vai acontecer aqui agora, pessoal? Dentro aqui do nosso STS. Deixa eu fechar essa janela aqui. Também tem a janela mais aqui, olha. Beleza. Então o que vai acontecer aqui agora? Quando eu executar agora aqui o nosso comando, olha aqui, tem a aplicação aqui em cima. Então veja, eu vou clicar nele. Eu vou vir aqui embaixo. CrudeSpring alunos. E vamos clicar aqui para ele executar, olha. Ou seja, executa esses comandos que foram feitos. Executa. Ele vai estar subindo aqui agora, né? Vamos verificar aqui o console. Se vai dar algum tipo de erro. Vamos ver aqui assim, olha. Ele está reiniciando. Ok, olha. No princípio, vamos ver o que ele fez aqui. Olha só as ações do Hibernate. Opa, vamos verificar aqui algum erro. Não, beleza. Será que funcionou? Se você observar agora aqui no seu banco, olha. Vamos, é... Cadê? A minha tabela, meu banco está aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos botar um direito nele aqui, olha. Refresh. Você vai perceber então que as tabelas... Opa, foi criado, olha. A tabela foi criada, as colunas, certo? Beleza. E a sequência também, olha. Sec aluno. De uma forma muito prática, você criou então as tabelas com os campos aqui correspondentes. A partir de agora, a pessoa já vai estar referenciando então esses dados. Deixa eu maximizar aqui nosso STS. Para dar sequência então, ou seja, a criação dos outros itens aqui, de outras classes relacionadas então a esse nosso sistema. Ok, pessoal? E como previsto, elaboramos então a nossa classe de domínio do banco de dados, onde nossos dados serão então persistidos. Espero que estejam gostando. Já deixe teu like antes que esqueça. Ajudando demais aqui o canal. Se inscreva se possível e ative as notificações, comentando também o que está achando aqui dessa série. Beleza? Sucesso pessoal. Um forte abraço a todos. E até o nosso próximo vídeo em gotas de tecnologia.